Agradecer a vocês pela vossa disponibilidade para que nós possamos fazer uma obra que é do agrado de Deus. Amém? Amém! E não só também, vamos todos juntos agradecer aquelas pessoas que nos têm ajudado para chegar até aqui. Porque o que nós conseguimos até hoje não é só simplesmente a força dos 15 ou 20 jovens que estão aqui presentes, mas nós fomos batendo porta falando de vocês, papá, da mamãe, dos jovens e essas pessoas de coração aberto deram aquilo que podiam dar. É a razão pela qual que hoje, neste dia, está-se a realizar a nossa festa de Natal. Então pedimos a Deus para que abençoe essas pessoas que deram os seus donativos, para que abrem as portas e para que abençoe as suas famílias e deem-lhes muita saúde, porque não podem vir para aqui, mas deram aquilo que podiam dar. Amém? 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 Você pode dizer que eu sou um sonho Mas eu não sou o único Eu espero que um dia você vai nos E o mundo vai viver como um Imagine que não há países Não é difícil de fazer Não há nada para matar ou matar Não há nada para matar Não há nada para matar Não há nada para matar Imagine que todos os que estão vivendo Living life for peace And you may say that I'm a dreamer But I am not the only one I hope someday you'll join us And the world will live as one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Every part of my heart I'm giving out Every song on my lips I'm singing out Any fear in my soul I'm letting go And anyone who asks I let them know She's the one, she's the one I say it loud She's the one, she's the one I say it proud Ring the bell, ring the bell for the whole crowd Ring the bell, ring the bell I'm telling the world that I found the girl The one I can live for The one who deserves Every part of my heart I'm giving out Every song on my lips I'm singing out Any fear in my soul I'm letting go And anyone who asks I'ma let them know She's the one, she's the one I say it loud She's the one, she's the one I say it proud Ring the bell, ring the bell for the whole crowd Ring the bell, ring the bell I'm telling the world That I found the girl The one, she's the one, she's the one, she's the one The one I can live for The one who deserves To give off the light A reason to fly The one I can live for A reason for life Oh, 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 oh I'm telling the world, that I found the girl, the one I can live for, the one who deserves To give up light, a reason to fly, the one I can live for, a reason for life Oh, 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 oh Oh, oh, oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal